Alguma vez você já teve vontade de responder alguém quando falou com você, mas ficou sem saber o que responder? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Estou eu aqui de novo, dentro do carro, com a mesma roupa, né? Então, vamos lá. Expressões que você pode usar para quando falarem com você. Expressões rápidas e curtas. Essas expressões que eu vou ensinar para vocês, elas vão te ajudar a ganhar tempo, pelo menos, para você não deixar aquele silêncio no ar e ganhar tempo para o seu cérebro raciocinar e ter uma resposta mais elaborada. Como, por exemplo, aqui que eu vou passar para vocês, ó. No way. No way. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa expressão, que significa sem chance. Sem chance. Tipo, não mesmo. No way. Let's go to the movie tomorrow. E aí você diz, no way. I have to work. Sem chance. Eu preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar. No way. Engraçado, né? Porque way significa muitas coisas, né? Como caminho, maneira, razão. Então, no way. Não caminho. Não chance. Não razão. Uma expressão que você junta aí e cria sem chance. Também você pode usar no lugar de não acredito. É, não acredito. Quando a gente diz algo que você ficou, sei lá, assustado, surpreso, surpreendido, você usa no way. Tipo, não acredito. Estou surpreendido. Estou surpreso. Você também pode usar o my bad. My bad. My bad, ao pé da letra, é tipo, meu mal. Meu mal. Mas, na verdade, o my não significa meu, nesse caso. Significa um foi. Foi mal. My bad. Você faz alguma coisa que a pessoa não gostou, ela reclama com você, você fala, puxa vida, foi culpa minha, né? My bad. Foi mal. Foi mal. Agora aqui, ó. Essa daqui é boa. Essa aqui eu uso bastante. You bet. You bet. Que significa pode apostar. Então, alguém está duvidando de você, que você consegue fazer algo, ou que você está dizendo a verdade, enfim. Aí você fala assim, you bet. Acredita em mim. Pode apostar. Pode apostar que é verdade. Pode apostar que eu consigo, que você consegue. You bet. E bet, totalmente, né? Tem o significado de apostar, né? Agora temos aqui, what a shame. What a shame. Traduzindo ao pé da letra, né? What é o quê? Qual? A é o artigo um ou uma. E shame, né? É tipo, vergonha. Então, que uma vergonha. Vamos pegar tudo isso aqui e colocar como, que coisa. Uma exclamação, né? Que coisa. What a shame. Ou então, what a shame of it, né? Que vergonha disso, que coisa. Enfim, what a shame. E, me lembrou agora, né? Quando você fala assim pra pessoa, pô, você mandou mal, hein? Não foi legal, né? Então, shame on you. Shame on you. É tipo você criticando a pessoa, apontando alguma coisa que você não curtiu. Shame on you. Shame on me. Depois nós temos, essa palavra aqui é uma das palavras mais bonitas que eu acho em inglês. Tem a palavra unfortunately, que significa infelizmente. É uma palavra que não tem o significado muito bom, mas eu acho a pronúncia muito bonita. Mas essa palavra aqui é legal. Hopefully. Hopefully. Tem o P, né? De pefully, mas você não vai pronunciar ele completamente. Hopefully. Você meio que corta ele, né? Hopefully significa tomara. So, I'm going to earn a better salary. So, I'm going to earn a better salary next year. Então, tomara que eu ganhe um salário melhor no próximo ano. Tomara, né? Você tá ansiando por alguma coisa. Tá desejando. Tem esperança que algo bom aconteça. Então, você tá caindo hopefully. Tá tudo certo. Agora, ao contrário disso, what a pity. What a pity. Significa aqui pena. Então, pity. Pity. Tem esses dois t's. Você vai pronunciar, tipo, com um som de R, né? Pity. Tem duas consoantes seguidas de Y. What a pity. Que pena. E também uma expressão aqui que o Flash separou. É, Flash. Acho que eu não fui muito feliz nessa, mas tudo bem. Think so. Think so é eu acho que sim. Vamos completar, Flash? O Flash me ajuda a escrever esse roteiro. Vamos colocar assim. Flash, coloca aí, ó. I think so. Eu acho que sim. I think so. E como que você diz, eu acho que não? Não vai falar, I think no. I don't think so. I don't think so. Mesmo que a tradução pela letra não faça sentido, para mim é que você brilha. I think so. Eu acho que sim. I don't think so. Eu acho que não. Muito bem, Flash. Ah! O Flash agora mandou bem, porque justamente a próxima expressão que eu ia explicar é, I don't think so. Mas o Flash colocou, think so. E eu já meio que tô de sintonia com ele. Puxei aí, I don't think so. Então, essas foram as expressões que você pode usar para quando você responde alguém e usa essas expressões para ganhar tempo enquanto você raciocina para complementar a resposta ou até puxar outro assunto. E se você gostou dessas expressões, eu vou te convidar para aprender outras mais no encontro que eu vou fazer entre os dias 6 e 10 de junho, que é o Encontro Internacional Como Aprender Inglês. Nós estamos na quarta edição deste encontro. Isso quer dizer que já aconteceram três. Então, agora é a quarta. Convido você para participar e convidar outras pessoas que queiram aprender inglês junto com você, que queiram melhorar o nível de inglês, servem tanto para quem está no básico, não sabe nada de inglês, ou até mesmo para os alunos que estão em um nível avançado, mas esqueceram muita coisa ou não praticam o idioma. Então, essa é a sua oportunidade entre os dias 6 e 10 de junho. E para você participar, tem o primeiro link aqui na descrição. pode clicar, você vai colocar seu nome, seu e-mail. Eu vou te mandar todos os links, todas as informações por e-mail, tá bom? Vou ficar lá te enchendo o saco com o e-mail até umas horas. Clica lá, é 100% online e totalmente gratuito. Você vai se encontrar comigo uma semana para discutirmos métodos, técnicas, dicas de aprendizagem em inglês. Tá bom? Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Mas não vai embora ainda. Eu separei aqui dois vídeos, você está vendo aqui dois vídeos, né? Que com certeza vão ajudar muito na sua jornada rumo à fluência de inglês. Pode clicar aqui, ó. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you guys around. Bye.